A iniciativa de conceder o título de cidadão terezinense ao vice-governador do estado foi uma propositura do médico e ex-vereador Robespierre Bastos. O presidente da Câmara destacou a importância do título. Eu fico muito feliz em ser o presidente da casa num momento importante como esse. O vice-governador Ilson Martins, ele é uma pessoa que tem serviços prestados à nossa cidade, além de serviços prestados ao estado do Piauí, mas na cidade de Terezina. Ele é reconhecido principalmente quando passou pela Secretaria de Saúde do município. Então é uma pessoa que enobrece cada vez mais a todos nós terezinenses. O mais novo cidadão terezinense foi conduzido pelos vereadores Luiz Lobão, Edivaldo Marques e Rosário Bezerro e recebeu a saudação do prefeito de Terezina e do governador do estado. Acho que Terezina fica melhor com a adoção do Ilson e dele também, em adotar Terezina como sua terra. O Ilson tem contribuído como cidadão, como médico e como gestor público. Então eu fico feliz de ter mais esse correligionário. Eu acho que esse reconhecimento é um coroá de um verdadeiro trabalho que ele faz e certamente, como sempre acontece, só aumenta a sua responsabilidade. Eu também, como alguém que tive a honra de receber esse título, sei do tamanho da responsabilidade. Eu acho que está de parabéns à Câmara Municipal e é uma das mais justas homenagens que se faz a esse grande homem, que é o nosso vice-governador Wilson Martins. Do mesmo partido do homenageado, o senador Renato Casagrande, do PSB, do Espírito Santo, representou a direção nacional do partido na solenidade. Uma homenagem que ele merece pela sua trajetória política de deputado estadual, agora de vice-governador, de secretário de Estado e também como profissional, como médico, como neurocirurgião. Ele tem um reconhecimento hoje da população do Piauí, especialmente da população de Terezina. Representantes de diferentes instituições e poderes, empresários e deputados participaram da solenidade. Ex-secretário municipal de saúde, deputado estadual por três mandatos e atual vice-governador do Estado e coordenador do PAC, Wilson Martins destacou o que significa receber o título de cidadão terezinense. É com uma responsabilidade muito grande que vemos essa caminhada ao longo de 40 anos e dessa relação perfeita entre o Wilson Martins, cidadão, profissional da saúde, político e a cidade, o povo e a gente de Terezina.